Eu vou ter que me despedir desse cabelo gigante. Salve, família Cia! Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Hoje nós vamos cortar essa jubelha gigante. Olha isso! Olha isso! Essa interrupção aí, galera, foi o Obama me ligando, ele tava querendo... Estou aqui, não! A gente parou aqui no posto, antes de cortar essa jubinha. O cabeleireiro é cabeleireira brasileira, né? Sim! Se puder gravar lá, a gente vai gravar alguma coisa. Né, gordinha? Sim. E a Abby vai comprar algo aqui pra tomar café da manhã, porque ela tem que tomar uns remédios daqui a pouco. Agora eu tô focada na minha missão. Comida! 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 O que que é isso aí? Café! Frappuccino, do Starbucks, que vendei aqui. Né? Frappuccino... é. É. De moca. Quanto que é, gordinha? Três dólares. É um pouquinho caro. É, é. Porque é posto, né, galera? Então, sempre é um pouquinho mais caro do que você comprar no mercado. E como a gente tá com pressa... Né, gordinha? Não, pode naquilo, mas é caro. É. Vamos ver quem a gente vai pegar aqui pra comer e a gente mostra pra vocês. Dê bom dia, pra família Cia! Dê bom dia. Alguém me tá confundindo. Ela diz, talvez, algumas pessoas são lindas. Algumas pessoas são lindas. Lindas lindas. Qual que você vai pegar, gordinha? Acho que eu vou pegar este, Sanduí. Rustic Turkey. Uhum. Algo com peru. E é cinco e vinte e nove. Porque são meio que uns sanduíches naturais. É. Uhum. Naturais, ou seja... Ah, e esse aqui que eu peguei, esse leite aqui, com chocolate, é um e setenta e nove. E é muito bom. Se você vier para os Estados Unidos, compre essa marca. Purit. Você toma e fica purinho. Infelizmente, só tem essa marca aqui no sul. Então, não tem no país inteiro. Ou seja, venha para Nashville ou para algum lugar desse local e tome Purit e fique jovem como eu. E quase que eu quebro meus óculos. Agora, bora cortar os velhos. É. Eu vou ter que me despedir nesse cabelo gigante. Olha isso. Ô, Lene. Chega aí. Olha isso. Ó, gente. Essa é a Lene. Ela que vai cortar meu cabelo. Ela é brasileira. Mora aqui em Nashville. E deu um finalzinho. Eu vou passar o endereço para quem quiser vir aqui, hein. E aí vocês falam, ó. Vim por causa do casal amém. Isso. Fala pra mim. Você promete que você vai cortar meu cabelo direitinho? Eu quero ver o meu marido bonito de volta. Eu quero conseguir enxergar o rosto dele. Eu não estou achando. Ah, tem um homem aqui. Olha só. Tem uma pessoa embaixo desse cabelo. Então, eu acho que está tudo pronto. O corte do Daniel está completo. E vem cá, amor. Mostra para a galera. Vamos ver agora como ficou. É outro Daniel, né? Quem é você? Aqui ele acabou. Quem é você? Você que vai vir em Nashville, ou é de Nashville, e está no nosso canal e assiste a gente. A primeira vez que você vier aqui e falar que veio do Casal América, as mulheres ganharam o quê? Ganharam uma hidratação. De graça. E os homens? E os homens vão ter no primeiro corte 5 dólares de desconto. Olha aí, galera. Tá joia? Aê, primeira parceria com o Casal América. Então, você que vier aqui, fale. Tem que falar. Eu vim do canal Casal América. Isso. Vamos ver se vai vir com muita gente. Você vai aguentar. Beleza. O endereço eu vou estar deixando aí na descrição e telefone também, né? Sim. Para quem quiser saber onde que é, é nóis. E agora a gente está indo em uma despedida das amigas da Abby e da Fran. Só vai ter eu de homem lá. Pelo que sabemos, sim. Isso não é legal. Desculpa, amor. Isso não é legal. Sinto muito. Não sei se a gente vai gravar lá, porque primeiro que eu sou tímido para gravar no meio de pessoas que eu não conheço. Sim. E em segundo lugar, pode ser que elas... Não curtam. Assim como foi com o irmão da Abby também, né? Sim. O povo daqui é um pouco mais fechado, mais privado, gosta de ficar quietinho. Então tem gente que gosta de ter muita privacidade. Exato. E eu não sei se a gente vai comer lá, porque a gente come alguma coisinha em casa e tal também, né? Eu acho que eu vou tentar arranjar um espacinho para comer um pouquinho de alguma coisinha ou tomar um café, um chá, algo do tipo. Gorda. Acabamos aqui de sair do local, né? Do Shawnees. Onde teve a comemoração lá e despedida, né? Foi mais uma despedida do que comemoração, na verdade. Por que a gente não gravou? Explica rapidinho. Porque era um momento muito pessoal. Exato. O casal assiste nosso canal. Não só o casal, acho que até a moça que estava com a sua mãe, amiga dela, né? Ela já viu também nosso canal. Ela já sabia que nós temos um canal, mas ela não assiste o canal. Mas era um momento de despedida e era uma coisa muito pessoal. Galera, são 10 horas da noite, quase 11. Não, são quase 11. A gente chegou aqui 7 e meia. Então foi muito papo, muita risada. Muita risada. Minhas bochechas estão doendo. A gente brincou bastante. Foi legal que eles entenderam muito o meu inglês. E também era um pouco, todo mundo lá era um pouco, muito liberal e muito extrovertido. Era uma sensação linda de ver tanta gente extrovertida num lugar só. E pessoas americanas ainda. Eu fiquei impressionada. Quando você sai com os liberais que dizem, né? Você se sente mais confortável, tá? E é isso que a gente quer passar pra vocês. E foi muito da hora. Elas estão indo pra Califórnia, Los Angeles. Eu queria estar lá. Eu também. Senti um pouco do GTA. E eu queria estar lá. Eu queria estar lá e sentir que eu tô dentro de um jogo. Chocolate. Que alô. Só pensei em gordura, velho. Domingão começando. Tá cansada, né, gordinha? Só um pouquinho. Ontem à noite nós chegamos em casa à meia-noite. Não acredita? Muito tarde. E hoje a gente tá indo aqui num restaurante que eu nunca fui desde que eu cheguei aqui. E a Abby já foi uma vez, mas depois não foi mais porque ela era alérgica a alguma coisa, é isso? Sim. Eu só... A última vez que eu vim aqui foi quando eu tinha seis aninhos. Então eu não lembro nada. Não sei como que é. Eu sei que tem massa, tem comida italiana. E galera, o restaurante que a gente tá falando é o Olive Garden. É um restaurante italiano, comida italiana. E dizem que a comida daqui é muito gostosa. Então a gente vai pedir, mostrar os pratos e depois de comer a gente vai falar os preços e o que nós achamos. Porque eu nunca comi aqui, então a gente sempre faz isso a primeira vez, né? Sim. Então bora lá. Bom, galera, nós já pedimos os nossos pratos, que são quais, baby? Eu pedi steak guaganzola Alfredo, eu acho que é isso. E você pediu o quê? Chicken Alfredo. Alfredão. Boladão. Quem não sabe, Alfredo é molho branco. Sim. Tá bom? E tudo aqui vem com muita saladinha, à vontade e esses punzinhos. Também à vontade. Então, quantas vezes você quiser, você pode pedir que eles vão trazer. Se você quiser a padaria toda, eles não vão trazer. Óbvio que não, mas... Eu acho que vão. Esse aqui é o prato da Abby. Tem a carne, tá vendo? Aham. E o espaguetezinho com molho de quê? Alfredo. É molho branco também. É molho branco? Ah, é verdade. Tem molho branco. E tem outro molho marrom aqui em cima, que eu perguntei pra ele o que é. Talvez seja de teriago, né? Talvez. Exato. E o meu tá aqui, galera, com molho branco. O franguinho. Show, show. E o New York, meatballs. Meatballs, Alfredo e o espaguete. Pelo jeito, todo mundo adora o molho branco aqui. Sim. Então a gente vai comer e depois dar nossas opiniões no final de tudo, né? Sim. Demorou? É nóis. Satisfeita? Super satisfeita. Eu comi muito. Ainda sobrou algumas coisinhas, né? E, galera, vou falar pra vocês. Já decidi qual é o top 1 de restaurantes nos Estados Unidos. Eu também. Com certeza. É, o Eleven Gardens é muito bom. Os preços são bons. As porções são gigantes. Realmente você não vai sair de lá. Só pra isso ter uma noção, baby. Tipo, os três praças que vocês viram aí no vídeo. Salada à vontade. Pão à vontade. E a gente bebeu água, né? Isso iria um pouco mais caro se você bebesse refrigerante. Saiu 50 dólares, quase, né? Sim. E como eu disse, vocês não vão sair de lá com fome. Não. E bem satisfeitos. Sim. E onde a gente tá indo agora? Nós estamos indo para uma loja que se chama de Olis, que eu nunca fui. Eu também não. E quem tá no canal, lembra daquela barganante? Eu vou tentar colocar aí no cartizinho em cima pra vocês assistirem. Fizemos dois vídeos lá. É. E é um pouco parecido assim, pra vocês terem uma noção, com Marshalls e Ross. Só que Marshalls e Ross vendem muito mais roupa, calçados, é mais específico nisso. Lá tem uma variedade de coisas. Tem roupas, tem móveis, tem shampoo, tem sabonete, tem um monte de coisas. E tudo por um preço mais acessível. Galera, a gente entrou, já aqui na lojinha, óbvio. O símbolo, parece, se liga lá. Olha, tá vendo o carinha lá em cima? Ele parece o Einstein. A gente tá na área dos livros aqui. Esse livro que a Abby tá vendo aqui, mostra aí a capa. É alguma descoberta, alguma coisa assim, né? Alguma coisa. Ele custava 30 dólares e tá quanto? 10. Então acho que é até 70%. A gente acha, ok? Até o final disso a gente vai descobrir e vai falar pra vocês. E a gente vai ler mais coisas, né? Sim, não sabemos o que tem aqui. Sabemos que tem livros. E óculos de sol. Por enquanto, é. É isso que a gente... Se a gente achar algo interessante, assim, tipo... Uh! Cuecas! A gente se volta. Como que é? Cueca. Não, como que é? Uh! Cueca! Achamos uma parada que a gente tá procurando assim, ó. Muitão de tempo, né, gordinha? Sim. Nós achamos um grande quadro branco. É pra gente anotar coisas de... Que a gente quer fazer. Ou quadros que a gente tem que gravar pra vocês. Ou vídeos que tá pra sair. Esse aqui, tá vendo? Esse estilo de quadro. Pra gente escrever as ideias. Ou quadros que a gente quer fazer. Olha o tamanho. Olha só, agora mesmo nós estamos gravando um quadro pra vocês. Né? É um quadro. E estamos gravando. E galera, o valor dele, é comparado assim com o que a gente viu na Amazon, que a gente viu em outros lugares, é bem mais barato. Porque foi como a gente disse, que esses lugares vendem coisas mais baratas do que outras lojas. O valor tá esse aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Trinta dólares. Agora, vamos ver se sai muito vídeo pra vocês. Vamos ver, né? Eu acho que esse quadro vai nos ajudar bastante. Principalmente pra gordinha, por quê? Né? Por quê? Quadro branco, mente branca. Pia, sem graça. É. Deu ruim. Aqui dá pra ver a diferença dessa loja pras lojas que já fomos. Por exemplo, a Marshall e a Ross. A Ross. Só tem esse setorzinho de roupas aqui nessa loja. Só isso aqui, galera. E acabou. E ali tem umas cuecas, tá vendo? Sabe o que que eu vi? O quê? Snoopy. Cadê? Cadê? Olha pra trás. 10 centis cada um. Aham. Então leva tudo, amor. Vai, é o máximo que você conseguir. Tem 5 segundos. 5. 4. 3. 5. 6. 6. É naquele momento que o desespero atrapalha a pessoa ver a placa no que estava escrito. Não são 10 centis, baby. É outra marca que é apenas 10 centis. Essa marca, que é do Snoopy, custa 59 centis cada caixa. Põe de volta. Não. A gente rouba um banco e vamos comprar todos esses Snoopys. Isso tudo? Sim. Só as caixas que tem Snoopy. Ah, tá. É. Só. Ah, tá bom. Mas não vai poder 5,900. 10 centis. Fofo. Bonitinho. Linda. Adeus, amor. Adeus. 10 centis. Pegadinha do malandro. Tá mais contentinha? Um pouquinho. É, por quê? Porque eu posso ter... Eu posso comprar duas caixas. Mostra. Se liga só na situação. Ei, baby. Não come no porta-malas, gente. E tu tá falando o quê? Comer chocolate. É, bora pra casa, galera. Agora sim. Eita, lasqueira. Então, você que assistiu o vídeo até aqui, qual que é a hashtag, gordinha? Hashtag, adeus, chupa. Então, coloque aí nos comentários se você assistiu até agora. E por favor, deixe seu like e favorita. Compartilhe com seus amiguinhos. E se você chegou agora, se inscreva no canal. Demorou? Não se esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais. Os links delas estão na descrição. Oh, yeah. Tamo junto. Misturado. E tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti